PEDRO Uma grande, grande salva de palmas para o PEDRO Na guitarra Eu peço também uma grande, grande salva de palmas para o CHELOU E como não podes deixar de ser, queres vir uma grande, grande salva de palmas para o PEDRO Na bateria A BAN niños A BAN A BAN A BAN A BAN A BAN Uns już A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL